Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana e estarei com vocês nessa aula de robótica. Para começar, eu preciso que você pegue seu caderno, sua folha de registro, coloque a data de hoje robótica. E aí, colocou a data? Então, nós sempre conversamos com vocês que a robótica tem duas frentes, a montagem e a programação. Na aula anterior, nós falamos sobre a programação, que a programação tem duas partes também, o programa e a linguagem de programação. O programa é o conjunto de instruções, também conhecido por aplicativo, software. Então, são os programas. E a linguagem de programação é a forma como esse programa vai funcionar. Veja alguns tipos de programação. Nós já vimos alguns e vamos relembrar. Então, nós temos a programação em setas, que são as seis setas que nós utilizamos na programação desplugada. E também nós temos a linguagem de programação em blocos, que é utilizada no programa M-Designer, que nós programamos o carrinho de robótica Ludo Bolt, né? Todas as programações, né? O kit. Então, o programa é o M-Designer. A linguagem de programação é em blocos. Como são esses blocos? São pequenos comandos, assim como as setas. Nós temos a seta, vire para a direita, para a esquerda, vá para a frente. Então, nós temos também os comandos em blocos que indicam isso. Iniciar, carro para a frente, carro para a direita, carro para a esquerda e outros comandos a mais. Dentro do programa do M-Designer, nós temos mais uma linguagem. Além da linguagem de programação em blocos, nós temos a linguagem de programação em C++. O que é isso? É uma outra forma de programação de linguagem um pouco mais complexa, mais avançada, que ela está ali por trás desses blocos. Sabe como eles fizeram? Eles programam dessa forma, com a linguagem em C, uma linguagem mais complexa. Para facilitar a programação dos kits de robótica e de outras formas de programação, foram criados esses bloquinhos de comandos. Então, eles facilitam a forma de organização para que vocês consigam entender e programar. Agora, vamos programar o Ludobot? Então, eu estou aqui com o carrinho. Eu já fiz a montagem, vocês já conhecem essa montagem do carrinho. E nós temos que conectar aqui o cérebro com o corpo. O que é isso? A parte onde tem os componentes eletrônicos, que eles ficam aqui dentro. Tem um Arduino aqui dentro, a bateria e aqui a parte dos motores. Então, nós fazemos a conexão através deste fio, certo? Mas, como que eu faço para passar a programação que eu faço lá no computador, no M Designer, para o carrinho? Através de um cabo USB. Eu vou conectar no computador um cabo e o outro eu vou conectar no carrinho. Ele serve também para carregar, porque ele tem uma bateria aqui dentro. Então, ele vai recarregar a bateria do carrinho e também passar a programação. Eu ligo e aí eu faço a programação em blocos no computador, lá no M Designer. E depois eu passo essa programação através deste fio do cabo para o carrinho. Vamos ver como isso acontece? Vamos iniciar a nossa programação utilizando o M Designer. A primeira coisa que vamos observar é se o nosso carrinho está conectado ao computador e, em seguida, vamos conectá-lo ao programa. Observe como ficou o nosso programa. Ficou verdinho, certo? Aqui ao lado, nós temos os blocos de programação, que para utilizarmos, basta clicar em cima dele, arrastar para o meio desta tela. Sempre iniciamos com a bandeirinha verde, quando for clicado. Este é o nosso primeiro bloco. Você já colocou a bandeirinha verde, certo? Agora, vamos para o bloco sempre. Encaixe ele aqui embaixo. Se eu quiser excluir um bloco, que não é o que eu vou utilizar, eu clico em cima, arrasto e puxo novamente. Ele foi excluído. Para esta programação, vamos utilizar o bloco espere e vamos modificar. Três segundos. Este segue significa segundos. Então, no bloco e bebê, vamos colocar o nosso carrinho em movimento para frente. Observe. Carro para frente, velocidade, e eu posso alterar esta velocidade e alterar os segundos também. Assim que eu terminar a minha programação, eu venho em upload do programa e ele será carregado no meu carrinho. Pronto, tudo certo. Agora, vamos testar? Agora, vamos testar o Ludobolt? Então, já foi passada a programação do computador para o carrinho. Nós vamos agora ver se a programação deu certo. Vamos testar? Vamos testar? Agora, ele andou. Viu que bacana? Então, na aula passada, nós fizemos algumas programações com o Ludobolt na malha quadriculada. E nós vamos relembrar algumas coisas. Vocês lembram que os comandos em setas são muito parecidos com os comandos utilizados na programação em blocos? Vamos rever? Então, eu vou mostrar para vocês que o comando em seta, como está aparecendo na tela, ali nós temos a seta, é igual a os blocos. Então, tem a mesma ordem, a mesma lógica na programação. Então, setas é igual a blocos. E agora, eu vou mostrar para vocês esses comandos. O bandeirinha verde e quando o sinal da bandeirinha verde for clicado, indicam o início. Como eu vou mostrar para vocês. Esses dois comandos aqui representam a mesma coisa. O início. Quando eu estou fazendo a programação desplugada, eu utilizo essa. Quando eu estou lá no Mdesigner programando, ou até em outras linguagens de programação em blocos que vocês vão conhecer, também utiliza esse mesmo sinal. Quando o sinal da bandeirinha for clicado, ele indica o início. Nós temos também agora outro exemplo. Ali, a seta para cima, que está em azul, e o carro para frente na velocidade 50 e duração 3 segundos, é a mesma coisa. Elas indicam o para frente. Eu tenho aqui, na programação desplugada. E aqui, eu tenho um comando que eu imprimi, igual tem lá no Mdesigner. Carro para, aqui eu tenho a opção de mudar para frente ou para trás. Quando eu estou programando lá no computador. A velocidade, eu vou poder programar a velocidade do meu carrinho. E a duração em segundos. Por que tem isso? Porque eu vou poder colocar se eu quero que ele vá mais rápido ou mais devagar. E a duração em segundos é o tempo que ele vai percorrer. Quanto maior o tempo, maior a distância. Então, tem uma relação entre a velocidade e a distância. Que na desplugada, a gente não consegue fazer isso. Mas, na programação lá em bloco, sim. Então, as duas indicam para frente. Nós temos também outro exemplo. Olha aí na tela. Nós temos vir e a esquerda. E carro virar para a esquerda na velocidade 50 e na duração 3 segundos. Elas indicam, novamente, a mesma coisa. Aqui eu tenho a seta para a esquerda. E aqui eu tenho o comando. Carro virar para. Aí, lá no bloco de programação, aqui eu posso mudar para a esquerda ou para a direita. Posso colocar também a velocidade e também a duração em segundos. Quanto tempo eu quero que ele vire para a esquerda? Se quer um pouco ou bastante. A velocidade, se ele ande mais rápido ou mais devagar. Certo? E aí, eu vou trocar também aqui a setinha. Porque o comando é basicamente o mesmo. Carro virar para a direita na velocidade 50 e na duração 3 segundos. Indica, vire à direita. Aqui eu troquei a minha seta. Mas aqui eu vou trocar aqui o comando. Que daí vai estar escrito esquerda ou direita. Certo? Vamos entender um pouquinho melhor essa lógica? Observe na tela. Programação em blocos, programação em setas. Então, eu tenho lá quando o sinal da bandeirinha for clicado. Eu tenho a bandeirinha verde. Carro para frente duas vezes. Então, eu tenho duas setas para frente. Carro para a esquerda. Eu tenho o sinal para a esquerda. Vamos relembrar o que a gente viu na aula anterior? Nós vimos lá o avestruz, o macaco e o tamanduá. Vocês lembram qual foi a programação que aconteceu aqui? Nós tínhamos lá a bandeirinha verde iniciar. Para frente, para frente, para frente. Vire à esquerda. Para frente, para frente, para frente. E assim, o carrinho chegou até o avestruz. Vamos relembrar? Então, agora eu vou colocar a linha de programação. Como nós vimos na tela. Sempre com a bandeirinha verde para iniciar. Eram três comandos para frente. Então, eu vou colocar aqui, ó. Três comandos para frente. Para frente, para frente. Aí, ele vai virar à esquerda. Então, eu vou colocar o comando. E aí, depois, três comandos para frente. Para frente, para frente e para frente. Certo? Agora, vamos ver o carrinho em funcionamento? Vamos ver aqui se ele está ligado. Foi para frente, virou e chegou no avestruz. Viram que bacana? Então, essa foi a programação. Essa é a linha. Então, bandeirinha verde. Para frente, para frente, para frente. Vire à esquerda. Para frente, para frente, para frente. Agora, nós vamos fazer a relação entre o comando em blocos. E o comando em setas. Vamos ver aqui. Nós temos aqui essa linha de programação. E aqui, a linha de programação lá do M Designer. Nós temos aqui. Quando o sinal da bandeirinha verde for clicado. Nós temos três comandos escritos aqui. Carro para. Daí, aqui seria para frente. Na velocidade e na duração em segundos. Aqui, eu tenho um espere. Para o carrinho parar um pouquinho. Carro virar para a esquerda. A velocidade e a duração. E mais três comandos para frente. Agora, nós vamos fazer essa relação. Então, onde eu tenho esse comando. É a mesma coisa que este comando aqui. Então, eu vou colocá-lo um ao lado do outro. Próximo aqui. Para que vocês consigam entender. Então, onde eu tenho o comando carro para frente. Eu tenho três comandos carro para frente. Então, eu utilizarei três setas. Para frente. Para frente. E novamente, para frente. Certo? Agora, eu tenho o comando carro virar para a esquerda. Então, eu vou utilizar aqui o comando vire à esquerda. Então, o comando espere um segundo. Eu não tenho aqui. Porque a gente não tem na programação desplugada este comando. Mas, lá na programação em blocos do Mdesigner. A gente utiliza. E nós temos aqui mais três comandos carro para frente. Então, eu utilizarei a seta para frente. Para frente. Para frente. E para frente. Essa é uma forma da gente organizar o nosso pensamento na lógica de programação. Veja na tela agora. Nós temos a mesma relação. Bandeirinha verde. Quando o sinal da bandeirinha verde for clicado. Três comandos para frente. Três setas para frente. Comando vire à esquerda. A seta vire à esquerda. Três comandos para frente. Três setas para frente. Então, eles significam a mesma coisa. E agora, nós vamos ver uma outra linha de programação. Essa aí que vocês estão vendo na tela. Nós temos bandeirinha verde e cinco comandos para frente. Eles vão indicar um outro caminho. Olha aí na tela. Era o caminho para onde ele vai chegar. Vamos relembrar? Então, nós temos lá bandeirinha verde. Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. E novamente para frente. Era o caminho para que ele chegasse no macaco. Vamos testar essa programação? Então, agora eu vou colocar a programação aqui na nossa malha. Nós temos bandeirinha verde e cinco comandos para frente. Para frente. Para frente. Para frente. Para frente. E para frente. Vou organizar aqui a minha linha de programação. Agora, vamos testar o nosso carrinho? Vou clicar aqui no sensor de toque. E ele chegou. Um pouquinho tortinho, mas chegou. Vamos colocar mais uma vez. Vamos lá. Isso! Agora deu certo. Agora, observe na tela. Nós temos aí o comando para frente, para frente, para frente, cinco vezes. E o sinal da bandeirinha verde lá no começo. Agora, vamos representar essa programação em blocos, utilizando os comandos em setas? Vocês vão registrar aí no caderno como que a gente faz essa transformação. E a gente já volta com a resposta. E o sinal da bandeirinha verde lá no começo. E o sinal da bandeirinha verde lá no começo. E o sinal da bandeirinha verde lá no começo. E o sinal da bandeirinha verde lá no começo. E aí, será que você conseguiu representar? Eu vou fazer aqui. Eu tenho no quadro, aqui os cinco comandos carro para frente e também quando o sinal da bandeirinha verde for clicado. Como que eu transformo isso em comandos de setas? Então, onde o sinal da bandeirinha verde for clicado é muito fácil, né? É a bandeirinha verde. Então, é isso que você teria que desenhar. Se eu tenho carro para frente, então eu vou utilizar a seta para frente. Se eu tenho cinco vezes o mesmo comando, então eu terei cinco setas para frente. Então, para frente, para frente, mais uma vez para frente. E mais duas vezes para frente. Para frente, para frente. Certo? Vamos ver na tela? Nós temos lá o mesmo comando que eu mostrei para vocês. E aí, bandeirinha verde, que é a mesma coisa que o sinal, que o comando em blocos quando o sinal da bandeirinha verde for clicado. E tenho os comandos para frente. Então, seta para frente. Comando carro para frente, seta para frente. Comando novamente, seta para frente. E assim, serão cinco vezes. Então, nós temos cinco comandos carro para frente. Então, nós temos cinco setas para frente. Certo? E mais, como nós podemos fazer para reduzir essa linha de programação? Vocês já pararam para pensar que essa programação ficou grande? E aí, se você tiver um caminho muito longo, uma programação muito difícil, como você vai fazer? Você pode reduzir. Lá no M Designer tem um comando utilizado para isso, que é o comando de repetição. Então, eu vou mostrar para vocês. Ele tem o comando de repetição e ali vocês estão vendo que tem um número, um número cinco. Então, este é o comando repita. E ele tem um espacinho e ali eu coloco o número da quantidade de vezes que eu quero que ele se repita. Então, ele pode repetir duas, três, quatro, cinco vezes. De acordo com o que eu precisar. Aí, eu não preciso ficar colocando comandos, comandos, comandos repetidos. Vamos ver na tela? Nós temos ali o comando que nós temos cinco vezes carro para frente. E como que eu posso substituir? Então, ele será substituído pelo comando repita cinco vezes. Olha lá. Este comando ali que eu coloquei cinco vezes a mesma coisa, eu transformei nesse. Repita cinco vezes. E ali dentro o comando, carro para frente. E ali está marcado a quantidade. Eu coloquei cinco vezes para que ele repita. Agora, vamos ver como ele funciona na linguagem em setas. Eu tenho ali o comando cinco setas para frente. E eu posso transformar pelo número cinco seta para frente. É a mesma coisa. Eu sei que eu tenho o número cinco e a seta para frente. Então, quer dizer que eu tenho que andar cinco vezes para frente. Então, é uma forma de substituir e diminuir o tamanho da programação. Vamos ver mais um exemplo? Nós temos ali na tela o mesmo comando que eu já mostrei para vocês. que era lá três comandos para frente, vire à esquerda, três comandos carro para frente. E ao lado ali eu tenho também as setas, o comando em setas. Três setas para frente, vire à esquerda, três setas para frente. E como que eu posso substituir? Olha aí, eu tenho o comando, os comandos, a programação do Mdesigner. E eu vou transformar, eu vou reduzir essa programação. Olha aí. Então, ela diminuiu de tamanho, porque eu coloquei ali, onde tinha três comandos repetidos, eu transformei lá, repita três vezes. Ali, o comando vire à esquerda, ele não se repete, então ele se mantém. E embaixo nós temos também três comandos repetidos, que eu transformei. Eu coloquei esse outro comando, repita três vezes. Vamos ver como eles funcionam em setas também? Olha aí. Eu tenho esse mesmo comando, três para frente, eu substituo pelo número três. Eu tenho também três, substituo pelo número três. Conseguiram entender? Agora é a sua vez. Se prepare. Olha aí na tela. Vocês vão copiar esses comandos que estão na tela. Olha aí. Bandeirinha verde, para frente, para frente, para frente. Vire à esquerda, para frente, para frente. Vire à direita, para frente. Como eu posso reduzir essa programação? Como eu posso substituir para que ela fique menor? Onde ela se repete? Eu vou dar um tempinho para que você copie essa programação e faça a substituição para que ela fique num tamanho menor. Vou dar um tempinho para que vocês façam isso. Música Se inscreva no canal 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 Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Tchau